E aí, galera, sou eu, Barbie Brooklyn Roberts. Peraí. Isso tá ligado? Assim tá bem melhor. E agora eu posso oficialmente receber vocês em Nova York, que é a melhor cidade do mundo. Nova York é cheinha de lugares icônicos que todo turista conhece. Tem parques, shoppings, pizzarias. Mas pra mim, essa cidade é muito mais que isso. É onde eu nasci, num bairro chamado Brooklyn, que é de onde veio a inspiração pro meu apelido. E é um lugar recheado de música, arte e dança. Então eu vou mostrar a vocês a minha Nova York. Vou apresentar Barbie Vida na Cidade. Esse é o nome do meu novo diário digital que estou fazendo pra minha aula de arte digital pra Academia de Artes Handler. É sobre todas as coisas que eu mais amo em Nova York e como me inspiram. E a minha melhor amiga Malibu está aqui pra me ajudar a começar. Estão prontos? Porque vamos sair pra bater perna nos meus lugares favoritos de Nova York. Começando com o trem. Perdemos o trem. Não acredito. Tá na hora da foto. Eu amo o barulho e o movimento dos trens no metrô de Nova York. Tem algo na energia disso que sempre me deixa feliz. Oh, você também me faz feliz. Uma explosão de fofura. O estúdio de dança da escola não é bem um ponto turístico. Mas é o melhor lugar pra onde venho me encontrar e fazer o que eu mais amo. Dançar. Eu danço desde o dia em que aprendi a andar. Pelo menos é o que os meus pais falaram. Então quando fiz três anos, minha mãe me matriculou num programa de dança do Harlem. Onde aprendi o balé clássico. Eu me sentia no céu. E não parou por aí. Eu passei anos aprendendo todos os estilos de dança. Mas o balé é o que pode chamar de meu primeiro amor. Acho que meu celular está me dizendo que está na hora de ir pro meu próximo amor. Pizza! Eu não me canso. Tão boa! Vou te contar um segredinho. Existem várias pizzarias famosas nessa cidade. Mas um verdadeiro novaiorquino sabe encontrar as pizzarias menos cheias e com muito mais queijo. Diga a mussarela! Antes de os artistas chegarem na Broadway, eles começam em teatros pequenos pela cidade, como esse aqui. É tão aconchegante. Né? E quando eu estava no Fundamental, eu participei de uma montagem moderna de Romeu e Julieta nesse mesmo palco. Foi... Memorável, pra dizer o mínimo. É. Romeu, Romeu, onde você está, Romeu? Eu tô aqui. Eu estive aqui o tempo todo. Precisa de alguma coisa? Ah, não. Tá bom. Precisava de uma melhorada. Mas olha, isso me deu o que eu precisava. A confiança pra continuar tentando. E nós temos que continuar. Porque tem muito mais pra ver. Sabe o que é mais incrível nessa cidade? Quando eu penso que já achei tudo de legal e os lugares escondidos, eu acabo descobrindo algo que eu nunca vi antes. Mas esse não é um deles. Não deu pra resistir. Incrível, né? Viu porque eu amo essa cidade? Ela realmente ama. E eu também. É incrível como há coisas pra se fazer e ver aqui. Até demais. Pelo menos em um dia. Bom, ainda tem muito vindo aí. Porque esse projeto tá só começando. Oi, meninas. Hora do jantar. E o melhor de Nova York, a minha família. Tá bom, estamos famintas e temos que comer. Mas eu volto em um minuto novaiorquino com mais de Barbie Vida na Cidade. Vejo vocês mais tarde. E não se esqueçam, vocês são amados. Porque, vamos ser honestos, existe muita pressão por aí pra sermos os melhores ou perfeitos, não é? Mas tem uma boa notícia. Perfeição não é real. Porque cada um de vocês já é incrível. Então seja gentil consigo mesmo. O mais importante é que você se ame do jeitinho que você é. E fazer o mesmo pelos outros. Porque estamos juntos nessa. Vocês são amados. Tchau da Barbie. É a melhor semana do ano. A Semana da Moda de Nova York. Incrível. Uau. Amei. Eu estou acompanhada dos meus dois melhores amigos. O estilista da Academia de Arts Handler, Rafa. E a futura chefe de cozinha, Robin. Me desculpa, garoto. E o gato, cachorro mais fofo e estiloso da cidade. Essa é de longe a melhor semana. Porque a cidade toda vai estar finalmente no meu nível. E focada em uma coisa. Moda! E já que não vai dar pra estarmos na primeira fila em nenhuma das apresentações de moda. Nós estamos fazendo o nosso no estilo. Barbie. Vida na Cidade. O quê? O que foi? Parece até que nunca vi um desfile. É o melhor que pode fazer? Ah, ok. Vamos ver como é que faz, então. Entreguei tudo. Casa Rafa. Vindo com tudo. Ah! Isso aí, Rafa! Ah! Uma ajudinha aqui. Dica de moda. Sempre se alongue antes de desfilar. Eu sempre amei moda. Quando eu era criança, eu ia no closet da minha mãe e experimentava as roupas dela. Era tão legal me vestir com os estilos. E eu amo moda porque não é só sobre o que você veste. É um reflexo criativo de quem você é e o que quer mostrar pro mundo. E eu quero mostrar muito pro mundo. Exatamente. E durante a Semana da Moda de Nova York, estilistas irão lançar seus visuais novos pra toda a cidade. As roupas são sempre novas e incríveis. Tipo isso. E não se esqueçam do meu favorito. Estilo de rua! Isso! O estilo de rua é a melhor parte. Inspirado pelo que eles veem nas passarelas, as pessoas criam seus próprios estilos pra se expressarem de forma inesperada.